Caicai Asa, bumba, asa, bombeira e bum-bum-bá Castiga de lá, sanfoneiro, que eu quero ver a baia da cana voar Vem, amor, que hoje eu sou Seu bingo, seu chão, meu nego, repara que chamego, vamos chamegar Bumba, asa, bumba, asa, bombeira e bum-bum-bá Castiga de lá, sanfoneiro, que eu quero ver a baia da cana voar Vem, amor, que hoje eu sou Seu bingo, seu chão, meu nego, repara que chamego, vamos chamegar Caicai, morena, no cu, aque ainda é cedo São foneiro, empurro o dedo, bote, corre pra chorar Essa pinzada eu vou até cair de coxa O corra tá animado do jeito que a gente gosta Caicai, morena, no cu, aque ainda é cedo São foneiro, empurro o dedo, bote, corre pra chorar Essa pinzada eu vou até cair de coxa O corra tá animado do jeito que a gente gosta Bumba, asa, bumba, asa, bombeira e bum-bum-bá Castiga de lá, sanfoneiro, que eu quero ver a baia da cana voar Vem, amor, que hoje eu sou Seu bingo, seu chão, meu nego, repara que chamego, vamos chamegar Bumba, asa, bumba, asa, bombeira e bum-bum-bá Castiga de lá, sanfoneiro, que eu quero ver a baia da cana voar Vem, amor, que hoje eu sou Seu bingo, seu chão, meu nego, repara que chamego, vamos chamegar Bumba, asa, bumba, asa, bombeira e bum-bum-bá Castiga de lá, sanfoneiro, que eu quero ver a baia da cana voar Vem, amor, que hoje eu sou Seu bingo, seu chão, meu nego, repara que chamego, vamos chamegar Vem, amor, que hoje eu sou O que é isso?